No dia 20 de janeiro é celebrado o dia de São Sebastião. Estou aqui na paróquia de São Sebastião e São Cristóvão com o paroco Jeremias Nicanor, que vai nos contar um pouco da história deste santo. Reza a história que São Sebastião era um jovem militar muito forte, não só fisicamente, mas presencialmente também, em termos de liderança. E assim as virtudes agradaram ao imperador, ele chamou a atenção dadas essas virtudes, e o imperador nomeou comandante da guarda pessoal dele. Assim Sebastião se tornou um grande benfeitor dos cristãos encarcerados, dada a sua posição, e ele foi alguém que conseguiu defender os cristãos, mas assim meio que por debaixo dos panos, até quando a circunstância permitiu. Sebastião, num certo momento, denunciaram ele, um soldado denunciou, Diocleciano sentiu-se traído, o imperador com muita raiva deu a ordem a seus soldados para que o matasse a flechada. Depois os soldados amarraram em um tronco de árvore, daí já começa a desenhar um pouco daquela imagem nossa de São Sebastião, atiraram nele uma chuva de flechas para que ele pudesse sangrar até morrer, até a morte. E ele de fato morreu de flechadas, padre? Longe do que as pessoas pensam, não morreu de flechada. Naquela mesma noite, Irene, mulher de um mártir, Castulo, foi com algumas amigas no lugar da execução para tirar o corpo de Sebastião. Mas perceberam, ele estava vivo, sobreviveu, só que em vez dele se esconder, fugir, não, ele foi valente, apresentou-se novamente diante do imperador, denunciando o imperador, falando a respeito da injustiça que cometia contra os cristãos. Diocleciano ordenou, aí sim, que ele fosse espancado até a morte, uma morte terrível, apauladas e a golpes com bolas de chumbo. E aí sim, ele morreu desta forma, não foi a flechadas. Com toda essa vida de sofrimento do São Sebastião, a gente pode considerá-lo como padroeiro contra a pandemia? Em 680, suas relíquias foram solenemente transportadas para a basílica construída pelo imperador Constantino. Nessa ocasião, uma peste assolava Roma, e segundo a tradição, a epidemia simplesmente desapareceu a partir do momento que a transladação foi feita dos restos mortais do mártir. Daí em diante, passou a ser venerado como padroeiro contra a peste, a fome e a guerra, que é o canto que sempre cantamos e rezamos. Daí padroeiro dos soldados, dos atletas, dos agricultores, profissões relacionadas a essa questão da pandemia, fome e guerra. As cidades de Milão, por curiosidade, em 1575 e Lisboa, 1599, tiveram livres da epidemia após atos públicos suplicando a intercessão de nosso padroeiro. Para o dia 20, já tem alguma programação? Estamos ainda elaborando, mas já temos ideia do que vamos celebrar a programação ao longo deste dia. Vai ser numa quarta-feira, é dia de trabalho normal, então, e considerando também toda essa questão do distanciamento social, o uso de máscara, seguindo a risca as ordens da vigilância sanitária, pensamos em fazer as missas de manhã, às 6, às 7, às 8 da manhã, para evitar aglomeração na missa da noite. Então, você que quer participar da missa, venha num desses horários também. Temos às 6, às 7, às 8 da manhã, no dia 20. Lógico, de máscara, seguindo todas as recomendações necessárias. Lá pelas 10 horas, vamos fazer uma peregrinação da imagem e bênção nas instituições públicas e civis, até o meio-dia, mais ou menos, quando será a bênção no centro, na Praça da Matriz São José. À noite, teremos a carreata de bênção de São Sebastião contra o Covid e faremos a bênção nas duas entradas da cidade. E vamos encerrar com a missa às 8 e meia da noite, a missa festiva e uma missa que também vamos rezar para que essa pandemia passe logo e que São Sebastião interceda por todos nós.